Música Portanto, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje, o Direito do Cidadão. Agradecendo uma vez mais a presença de você aí do outro lado, nosso querido telespectador, e colocando inclusive o nosso programa à disposição para quando quiser fazer alguma pergunta, colocar algum assunto, solicitar que nós discorremos sobre algum assunto aqui no nosso Direito do Cidadão, pode entrar em contato com o contato tv7lagoas.com.br ou ligar direto para cá pelo 3773-6727. É o telefone e o endereço eletrônico da nossa TV, Sete Lagos, canal 13, na NET. E nosso programa sempre com uma cortesia, graças ao apoio cultural de Cortinas Carnot e da Prominas. Mas perguntamos então ao nosso secretário, Éder Bolson, que é o nosso convidado especial de hoje no programa, para que ele então fale a respeito do assunto do último bloco, que foi justamente sobre os ícones que possam ser chamados a trabalhar para a população do Cidadão da Prominas, o seguimento do turismo. Perfeitamente. Nós acabamos de falar da necessidade que a gente tem de... Todo turista, quando ele chega em determinado lugar, ele quer levar alguma coisa, né? Ele quer levar uma recordação para mostrar para os parênteses e tal. E nós assim, se você hoje procurar no comércio local uma camiseta Com sete, visitei sete lagos, visita, alguma coisa escrita sete lagos Eu amo sete lagos Dificilmente você vai encontrar Quer dizer, isso não é uma cidade turista Cidade turista que você vai em Tiradentes, vai em Araxá O comércio todo tem exposto camisetas com o nome da cidade e tal Então nós não temos esse tipo de coisa ainda Mas tem que ser trabalhado isso aí O artesanato é muito rico Nós temos um artesanato em Sete Lagoas riquíssimo Nós temos grandes artesões aqui na cidade e tal Mas isso aí não está chegando com a marca Sete Lagoas nos locais de venda e tal Então, tanto o turista faz isso que ele quebrou todo Antes da gruta ser aberta ao público oficialmente Aqueles pedaços de estalagem de salário medido Exatamente, foram todos levados porque o turista queria levar alguma coisa da gruta Então, vamos proporcionar a ele bonequinhos do Rei do Mato Camisetas, chaveias, bonés, etc Então, isso nós não temos, esse trabalho que pode proporcionar um emprego e renda Nós vimos, portanto, como é importante a cidade criar algumas figuras que representem aquilo que a cidade tem para oferecer para o turista E uma dessas coisas nós temos aqui em Sete Lagoas Que todos nós, eu acho, como Sete Lagoanos, gostaríamos de ver melhor explorado E que talvez fosse uma fonte inesgotável para o turismo de Sete Lagoas Seria o turismo rural Como anda esses projetos aí, secretário? Perfeitamente, nós temos aí já O município de Sete Lagoas é um município pequeno Ele tem uma área geográfica pequena Mas nós temos todo o entorno de Sete Lagoas, com municípios vizinhos Com grandes possibilidades de exploração desse tipo de turismo Que o turismo rural, ele é um turismo de vivência Onde as pessoas que moram nas cidades Elas querem ter um dia na roça, vamos dizer Onde elas querem ver tirar leite Querem ver as leads do campo Como é que são praticadas Principalmente as crianças, né? Que gostam de andar a cavalo Ver a vida na roça E isso tem que ser explorado de uma forma turística De forma que o proprietário rural Ele tenha um acréscimo de renda No final de semana, por exemplo Proporcionando quartos, apartamentos Para que esse pessoal das cidades consiga ficar Numa fazenda, num sítio, durante o final de semana Isso não é uma coisa nova A Europa pratica há muitos anos esse tipo de turismo E onde o proprietário rural Ele tem uma renda adicional Com a vinda do turista E com a venda também de produtos da fazenda Porque ao mesmo tempo que ele recebe o turista O turista acaba levando um queijo Levando feijão, coisas da roça Então, a nossa região é muito favorável a esse tipo de turismo Nós temos grandes possibilidades Só que é preciso que as propriedades rurais Se adaptem para isso Exigem investimento, é claro O proprietário tem que ter O cara está na roça Mas ele quer ir para a roça com conforto O turista não quer chegar na roça Ele quer ter um concordo Quer ter um ar-condicionado, às vezes Um ventilador bom no quarto Ele não quer ir para a roça para sofrer É engraçado isso aí Todos os proprietários de pousadas comentam isso O turista quer vir para a roça Mas ele não quer Ele quer o televisorzinho no quarto Ou seja, um passeio Um passeio rural A cavalo, leite ao pé na vaca Todas essas benesses que o meio rural oferece Goiabada no tacho Mas ele voltaria para a fazenda E teria ali um certo, relativo conforto Exatamente É isso mais ou menos isso E isso pode ser muito bem explorado Isso depende de quem para ser desenvolvido? Bom, depende de um programa específico Que pode ser desenvolvido O PDTUR, que é o próximo programa De desenvolvimento turístico da cidade A gente pretende também ter essa parte De turismo rural contemplada Com projetos nesse sentido E aí nós temos apoio de diversas entidades Que já fazem esse trabalho Como o SENAC O próprio SENAR Na área de capacitação Então nós temos diversas condições aí Favoráveis Eu acho que foi bem colocada Na pergunta nesse sentido de turismo rural Portanto nós vemos que existem Existem direitos Que recebem conforto, por exemplo Deslocamento fácil E tudo mais que o turista tem E deveres também Claro, claro A responsabilidade do proprietário rural No caso Por reduzir a questão de risco Para as crianças Proteção de áreas Porque toda propriedade rural Tem cerca elétrica Tem cachoeira Tem poços Então toda essa questão De preparar a propriedade rural Para receber o turista Da cidade Isso é importante Nós temos visto partidos Importantes na Arena do Jacaré Como os times grandes De Brasil e de Minas E até Amistoso Internacional Vem aí a próxima edição Da conhecida Copa Libertadores da América O que é feito para que o turista Conheça a cidade Região E não somente O entorno do estado Arena do Jacaré Pois é Você tocou num ponto Que a gente Sete Lagos está recebendo Gratuitamente Vamos dizer Uma promoção A nível até internacional Os jogos Que são transmitidos A partir da Arena do Jacaré Estão aí Disponíveis Nos canais Internacionais Eu tenho um irmão Por exemplo Que trabalha na Embrapa Lá na Venezuela E ele está assistindo Assistiu Os jogos todos Do Campeonato Brasileiro A Arena do Jacaré Chegando Vamos dizer No exterior também Isso está trazendo Uma visibilidade Para Sete Lagoas Muito grande Hoje A gente recebe Muitas ligações De empresários Querendo vir Para Sete Lagoas De São Paulo Do Rio Grande do Sul Do Paraná E a gente não precisa Mais explicar Onde fica Sete Lagoas Para esse pessoal Antigamente o pessoal Onde é que fica Sete Lagoas Tinha que falar Ah fica perto de Belo Horizonte Hoje não O pessoal já sabe Onde é que é Eles mesmos já comentam Ah você está Arena do Jacaré Inclusive esse nome É muito Você falou antes De ícones O Jacaré É sugestivo É um bom nome Para um estádio de futebol Porque ele Ele atemoriza A Arena do Jacaré Já é um nome O pessoal Puxa Vou para a Arena do Jacaré De impacto De impacto Então isso é favorável Chico A imprensa Nacional E internacional Você acha que Elas têm vendido Essa imagem positiva De Sete Lagoas Aproveitando a Arena do Jacaré A Globo Sempre é imparcial Ele cita o nome Da cidade Estamos aqui No Sete Lagoas É igual O Guavão Bueno fala É padronizado Igual corrida De Fórmula 1 Agora O Sport TV Que é da NET E é da Globo Eles citam Mais coisas Da cidade O calor aqui Está grande Hoje na cidade Isso assim Parece que vai chover Na cidade Toda hora Ele cita o nome Do Sete Lagoas Eu notei Que eles dão Uma colher de chá Violenta Mas Aqui não é o nome Do Sete Lagoas Ser levado Como ele falou Para o mundo Isso é importantíssimo É uma estratégia Comercial E da cidade Do nome da cidade É importantíssima Seria tipo Uma tia de varia É verdade Não é Do ponto de vista De marketing Da cidade Aquela reportagem Da Veja Que não custou nada Para a cidade Foi Eles vieram espontaneamente Do Balneário Nós fomos procurados Pela Bem ou mal Tem Prós e contras Mas enfim Levou o nome Da cidade A polêmica Da discussão Nasce à luz É verdade Então Nós estamos vivendo Uma conjuntura Favorável Vamos dizer Em termos de divulgação Da cidade A Arena do Jacaré Foi o ponto Divisor de águas Em termos de divulgação Que não está custando Nada para a cidade Em termos de Peças De marketing Nem nada Quer dizer Isso Quando a gente agora Preparar a cidade Para o turismo Nós já vamos ter Esse nome Divulgado lá fora Isso é importante Vem aí E a Rota Lund Que é um programa Do governo do estado E nós estamos incluídos Na Rota Lund O que é a Rota Lund? É um pacote De visitação Onde o turista Vai visitar As três grutas Lapinha Rei do Mata E Maquiné Num pacote E também com uma visita Ao museu Da PUC Museu Paleontológico Lá da PUC Então ele vai comprar Um pacote Até no exterior Importante isso Ele pode vir da Alemanha Da Europa Dos Estados Unidos O que consegue Atrair coisa muito boa Por causa do nome E pelo tempo Que já está no mercado Perfeitamente Então eu acho Que nós estamos vivendo Um momento muito favorável Para a divulgação Nós temos que Nos preparar E agir com inteligência Com planejamento Para nós aproveitar Esse momento Secretário Agradecendo a sua presença No nosso programa Nós deixamos agora Para o senhor Um minutinho Para que o senhor Faça a sua despedida E também Nos falamos A expectativa De Sete Lagoas Nos próximos anos Agora Para o turismo E sem breves palavras Agradecendo Repetimos A presença também Do telespectador Do outro lado E o apoio cultural De Cortina Esquerdo E da Promiras Isso quer dizer Que nós estamos Iniciando o planejamento Do turismo Para que a gente Tenha um projeto Um plano duradouro Que não dependa De prefeitos Nós vamos fazer Um plano de desenvolvimento Turístico para Sete Lagoas Para 20 anos Isso não vai depender De uma administração Ou de outra Vamos ter um norte Para o turismo O que nós queremos Para o turismo Isso é importantíssimo E também Nesse plano Um dos pontos principais É a capacitação Do cidadão Do Sete Lagoano Para aproveitar As oportunidades Profissionais Que o turismo oferece Nós estamos Preocupadíssimos com isso Nós temos que preparar Pessoal para cozinha Pessoal para garçom Recepcionistas de hotel Nós temos que Enfim Todo o pessoal Que tem a ver Com a cadeia turística Ele tem que ser capacitado E nós não estamos Vendo uma procura Muito grande Nós temos aí Cursos gratuitos Lá no Cramã Por exemplo Na Fumep No Cranã Nós temos cursos gratuitos Em parceria com o Senac Com muitas vagas Para garçom Para atendente de hotel Para camareira De hotel Cursos de aí De 160 horas Quer dizer São dois meses De graça Vamos procurar Porque agora em março Já tem curso Começando Vamos capacitar o pessoal Para o turismo Vamos aproveitar Essa oportunidade Que a Sete Lagoas Vai oferecer Para o turista E para o profissional Da cidade Aproveitar isso aí Com uma boa profissão Nessa área Então agradecemos também Mais uma vez O professor Chicão Eu que agradeço Ronaldo Eu queria falar Só três palavras Compromisso Continuidade E fiscalização É o que está precisando Na cidade Então A parte Que eu posso dar Com essa contribuição Jurídica Seria no caso Seria essa Eu agradeço O convite E espero Que Futuramente O secretário Volte aqui Mais vezes E você Telespectador Que nos acompanhou Até esse momento Agradecemos também Sua presença E queria dizer Se você tiver Um assunto Que você queira ver Falado aqui No nosso Direito do Cidadão Você poderá Fazer contato Com a TV Sete Lagoas Através do telefone 3773 6727 Ou então No nosso endereço Eletrônico Contato Arroba TV Sete Lagoas .com .br Estamos à sua disposição E convidados Para na próxima semana Mais um programa Direito do Cidadão .com 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 Obrigado.